Duzentos, faz! Opa! Tudo bom ou não? Bão! Legalzinho? Tomei dor da cabeça só. É mesmo, caralho? Né! Ô, parei a moto aqui porque é meu estacionamento privativo aqui, cachorro. Né, entendi. Fechou? Fechou, viu? Bom corre aí, valeu, valeu. Moscou já toma, né? Moscou já toma. Não faz água. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.